Murilo Atualizações, Ivan Redes Acessórios, Prato Bacana, Seresta do Rafinha Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Danoninho Divulgações Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes não acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Só foi você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Só foi você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes não acreditei Lembrei de tantas vezes não acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Só foi você que eu sempre ador Só foi você que eu sempre sonhei Só foi você me olhar Que eu me apaixonei Estava escrito nas estrelas Esse é o grande amor Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Só você pode me dar Vou te amar Quero teu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Ganoninho divulgações Tudo que eu preciso Só você pode me dar Ganoninho divulgações Tudo que eu preciso